Oi, tudo bem? O meu nome é Carla Fernanda e pra quem não me conhece, eu trabalho numa loja da Souvenir vendendo tintas, atendo diariamente pessoas e clientes que vêm em busca de cores, em busca de produto certo pra cada tipo de ambiente. Hoje eu tô aqui pra trazer uma novidade pra vocês. A partir de agora, além dos meus vídeos e postagens que eu já venho fazendo há algum tempo, eu pensei bastante em fazer algo assim que agregasse um pouco mais no meu trabalho, né, e que ajudasse mais pessoas. Algumas pessoas já tinham me pedido esse tipo de conteúdo e eu ainda não sabia muito bem como fazer. Então agora eu decidi ter uma consultoria online onde eu vou poder estar ajudando aí cada um individualmente, né, pra cada situação, pra cada caso, né, que a gente sabe que muda de ambiente pra ambiente, cada pessoa tem um tipo de parede, um tipo de luz, né. Se tu tem essa necessidade, né, se tu procura essa ajuda, tô aqui pra oferecer os meus serviços. Eu já tenho experiência aí há mais de 10 anos no mundo das tintas, atendo aí diariamente, né, clientes que vêm me procurar pra pedir ajuda na escolha de cores, na escolha de produtos, na escolha da tinta certa pra cada tipo de superfície, ambiente, porque o mundo das tintas, ele é muito amplo, né, então não é simplesmente tu chegar e pedir uma tinta, precisa saber vários detalhes, precisa saber o tipo de parede que tu tem, como que a parede tá, se ela não tá descascando, se ela precisa de alguma preparação especial, ou se é só realmente chegar e pintar. Tem o tipo da tinta, tem o acabamento da tinta, né, tem as cores, então assim, realmente ele é muito diverso e a gente precisa e necessita fazer muitas perguntas pra entender cada caso. Então, em cada atendimento que a gente faz, as pessoas agradecem bastante porque não é ser ali atrás do balcão e simplesmente vender a tinta, porque vai muito além, né, eu acredito assim que cada pessoa que tá indo buscar a tinta pra pintar a sua casa, tá realizando o sonho, né, da sua casa, muita gente constrói a casa do jeitinho que sempre sonhou e quer colocar uma cor ali que deixa o toque final, né, quando o cliente vai nos procurar pra pedir essa ajuda, ela já tá no final da reforma, já tá no final da obra, então eles querem e precisam dessa ajuda, né, mais do que nunca, porque a gente sabe que reforma e obra não é fácil, né, tem bastante dor de cabeça nesse meio aí, acontece muita coisa que não tá previsto, então a gente sempre procura ajudar da melhor maneira, passar todos os nossos conhecimentos e eu sempre vi as pessoas como eu gostaria de ter esse atendimento pra mim, né, então nesses anos todos aí, graças a Deus, eu tive bastante retorno positivo em relação a clientes que ficaram bem satisfeitos, pessoas que vêm me agradecer, então no meio de tudo isso, trazendo também pro online onde eu tô aí há bastante tempo trazendo muito conteúdo pra vocês, eu decidi trazer esse atendimento mais especializado e mais específico aqui pra internet também. Então se tu precisa dessa ajuda, se tu conhece alguém que tem a necessidade, né, e que tá passando por esse período aí de uma obra e que tá enlouquecido não sabendo o que que faz, pede pra me chamar aqui no direct que a gente conversa, a gente marca ali um horáriozinho pra conversar, eu te passo certinho como é que funciona, além de tudo também temos agora a opção de mão de obra, então efeitos decorativos que tu gostaria de fazer aí na tua casa, cimento queimado, efeito lousa, mármore, então tudo isso também vai entrar aqui pra agregar mais esse serviço e eu tenho certeza aí que vai ajudar bastante gente e a gente tá bem empolgado nesse novo empreendimento, nessa nova busca, então se tu precisa de ajuda, precisa desse tipo de serviço, pode chamar no direct que eu te passo mais informações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá,